Música Olá, muito bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos, mais uma vez estamos aqui neste novo espaço da Livraria Paulinas. Desta vez, na realidade, nós viemos encontrar esta moça que está aqui ao meu lado em visita a nossa arquidiocese. Hoje, ela é nossa artista da fé. Eu estou falando da irmã Ana Paula Ramalho, filha de São Paulo. Tudo bem, irmã? Seja bem-vindo ao programa. Obrigada, Lívio. Muito obrigada por essa acolhida muito tão calorosa aqui em Teresina. A de dar certo este lar Em Teresina só podia ser calorosa mesmo, irmã. Quero começar perguntando para a senhora justamente como é que a senhora se descobriu na música? Ou foi a música que ele descobriu? Olha, acho que a música nasceu comigo. Crescemos juntas, eu digo assim, porque a música realmente nasceu comigo, nasceu na minha família. Meus pais me incentivaram muito no estudo de instrumentos também do canto. Então, nós crescemos juntas. E a música, na minha família, sempre foi muito presente. Isso acho que me ajudou muito. E a vida consagrada? Como foi que surgiu justamente este chamado de Deus na sua vida? Até uma caminhada mais íntima com Ele? Crescendo também numa família religiosa, sempre tive o contato com a igreja, participando sempre de movimentos, de grupos também, cantando na igreja. Mas é algo que a gente também não sabe explicar. O chamado de Deus é o que a gente tenta explicar com palavras, mas ao mesmo tempo é um mistério para nós mesmos. E eu me sinto encontrada pelo Senhor, chamada, profundamente chamada por Ele. E encontrei na vocação paulina, na missão paulina, tudo aquilo que meu coração buscava no sentido da vida de oração, no contato com o povo, a missão que nós desempenhamos. Então, acho que realmente é algo que... é um casamento que dá certo, né? De sentir que a minha busca profunda de vida aconteceu na vida paulina, né? E isso acho que traz paz. A paz é a consequência de uma vida encontrada. Acho que a gente está sempre a caminho, sempre buscando. O discernimento é contínuo na vida de um vocacionado, de uma vocacionada. Mas a paz é um bom sinal. Eu me sinto em paz, serena. E como foi que justamente a senhora conseguiu unir essas duas missões? A de musicista e a de religiosa na vida consagrada? Sim, quando eu entrei na congregação, não me manifestei. Claro, a gente traz toda essa carga com a gente, musical, experiências, mas foi a congregação que me pediu, né? Para que eu atuasse nessa área. Então, não foi algo que eu manifestei, o desejo. Então, foi algo muito espontâneo, né? E a música é um meio de comunicação. A missão das Irmãs Paulinas é comunicar, viver e comunicar a pessoa de Jesus Cristo. E a música é um meio, eu acredito que é um meio privilegiado, né? De fazer as pessoas se encontrarem com Deus. Então, tive o convite, né? Para participar de um grupo musical. Hoje, atuo também ajudando outros cantores também, né? Que querem evangelizar com a música, né? E nesse contexto, como é que surge, qual a importância do Grupo Chamas na sua história como evangelizadora através da música? Isso, o Grupo Chamas tem 14 anos de história. Brasília, nascemos em 2003, né? Atualmente é formado pelas irmãs Verônica Firmino, que está em São Paulo, irmã de Cleia Tonete, que está em Brasília, e eu também, que estou em São Paulo. Então, esse grupo nasceu no ano vocacional de 2003, onde a igreja convidava a todos a avançar para as águas mais profundas, né? E essa foi uma iniciativa da nossa congregação naquele ano vocacional de dar um passo na evangelização dos jovens, né? Porque chamas, para nós, tem dois sentidos. Chamas de fogo, né? De fogo do Espírito, mas também chamas do verbo chamar, né? Então, a nossa missão é vocacional também, no Grupo Chamas, né? É mostrar para os jovens, para as jovens, né? O caminho do seguimento de Jesus Cristo na vida religiosa, na vida matrimonial, enfim, um chamado. O chamado que Deus faz a cada um. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o casal Que acolheu a palavra de Deus e segue fiel Seus filhos no colo, no ombro e ao lado, servindo o Senhor Feliz este lar, ele sabe cuidar, este lar tem amor No Grupo Chamas, a senhora me revelou, nos bastidores, que existe um trabalho muito bacana, muito interessante de composição. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente como é que vocês, justamente, buscam anunciar Cristo através das composições próprias? Isso, a irmã Verônica Firmino, a irmã Edi Cleia, nós nos dedicamos à composição, né? Às vezes escrevendo letras ou a melodia, né? Quem se dedica mais, a irmã Verônica Firmino, e atualmente ela tem se dedicado muito a canções direcionadas. No caso, nós temos aqui a Divina Misericórdia, ou do Padre Pio, ou Serena Confiança, que são, o que nós dizemos, um refrão, no modelo de refrão orante, né? Então, a espiritualidade da Santa Faustina, cantada, do mesmo modo, o Padre Pio, Serena Confiança, é mais na linha da nossa congregação, né? São canções para oração, né? Para momentos de espiritualidade, né? Momentos de encontro com Deus, por meio dessa forma que é a repetição, né? Uma palavra que você repete, uma frase, aquilo vai entrando dentro de você, vai ganhando espaço, vai te levando até Deus, né? Nós acreditamos muito nesta forma de rezar com a música. Quero terminar lhe perguntando justamente do seu trabalho como produtora musical na gravadora Paulinas Comep. Como é que tem sido essa missão, irmã? Isso. A irmã Verônica também é produtora junto comigo na gravadora, né? Então, nós acompanhamos todo o processo de, primeiro, de análise de projetos musicais, depois todo o processo também de gravação, enfim, todo o processo de produção musical, né? Eu estou, desde 2009, atuando nessa missão, juntamente com uma equipe de irmãs, tem a possibilidade de conviver de perto com grandes nomes, digo Padre Zezinho, principalmente. Padre Zezinho, eu acho que é uma referência para todos nós, né? E ajudo muito de perto ele nas produções, na parte de toda a organização, né? Então, isso para mim também é uma graça muito grande, porque cresci ouvindo Padre Zezinho, né? Nunca imaginei que um dia poderia trabalhar assim tão perto dele, então, muitas vezes a gente fala assim, acorda, né? Então, Padre Zezinho é uma referência na música católica e para nós, como irmãs Paulinas, um exemplo de fidelidade, porque a gravadora Paulinas Comep tem já 57 anos de história, de caminhada na igreja do Brasil e o Padre Zezinho também está com a gente há mais de 50 anos, né? Então, uma parceria de longa data, né? Que a gente cultiva também uma amizade muito grande, um respeito muito grande por ele. Ela, irmã, muito obrigado por essa entrevista. Volte sempre, seja muito bem-vinda ao Piauí. Eu que agradeço, Lívio, agradeço também essa oportunidade de falar no programa Artistas da Fé, Artistas da Fé e que a gente possa continuar investindo também na música, como esse meio de falar do Senhor e de encontrar-se com Ele. Muito obrigado. O programa em tuas mãos continua.